Você aí de casa já sabe que se é pra construir ou reformar sua melhor opção, é aqui no Depósito Tijovale. Bianca, temos promoção? Temos sim, Tamara. Massa corrida 25kg, Eucatex, apenas R$ 44,90. É, e tem mais, vem aqui pertinho, ó. Tinta acrílica Peggy e Pint, 18 litros, a partir de R$ 109,99. Não para por aí, vem aqui, Tamara. Opa! Você que ainda não sabe a promoção Casa Mais Premiada, conta pra gente, Bianca. A cada R$ 150,00 em compra aqui no Depósito Tijovale, você pode concluir a várias motos, várias televisões e ainda um carro zero quilômetro. Ou seja, tá impedindo você de casa, tá esperando o quê? Vem pro Depósito Tijovale. Realize seu sonho aqui!